Olha só o ouro por aí Olha o nosso churrasco aqui, que maravilha Olha aqui Tem grafina esse aqui, gente Olha que fogo mais lindo Olha aí A gente tem uma reserva hoje aqui Estamos aqui organizando aqui Para eles receberem aqui E os outros clientes também, né Todo mundo aqui é bem-vindo, graças a Deus Olha que beleza Costelona que nós vamos servir hoje Olha aqui, soltando o osso aqui Olha que beleza Olha que maravilha, gente Olha aqui Outra engrafina, menino Olha aqui, eu vou fazer uma saladinha aqui Diferente aqui, olha Tomate cereja, cebola e abacate Olha aqui que beleza Aí o pimentão Um pouquinho de cebola aqui, a gente vai colocar também Viu? Olha aqui, eu vou colocar Cebola aqui, olha Para dar uma Uma quebradinha nela aqui Olha aí Aí eu vou mostrar para vocês Aqui, a cebola dá uma fritadinha Agora eu vou colocar o pimentão aqui Vou dar uma passadinha também Aí eu vou mostrando o passo a passo aqui Olha aqui, olha Fechou aqui, ó Deu uma seladinha Agora eu vou colocar o tomate em cereja Cortadinho ali Olha que beleza aqui, ó Olha que beleza Aqui, ó Olha aqui, ó O tomate em cereja já deu uma secadinha nele Agora eu vou colocar o abacate cortadinho aqui, ó Olha aqui, deixa eu ver aqui, ó Ele não pode estar muito madurão não, tá? Tem que estar meio Assim, bem Ao dente, tá? Porque senão ele derrete mais Aí eu vou mexer aqui, ó Olha que beleza Vou passar agora Vou deixar ele dar uma refogada aqui Aí eu vou colocar o sal agora E o chimichuí aqui, ó Um pouquinho aqui Olha aí Olha aí que beleza Salada Agora eu vou tirar ela aqui, né? Deixar mais um pouquinho Esfriar ela Vou mostrar Olha aqui, ó Aí eu vou tirar Vou pôr ela lá no buffet Tá achando uma esfriadinha agora Só o ouro esse aqui, gente Olha aí que beleza Coisa mais linda Colorida Maravilhoso Olha aqui Costerninha aqui com queijo A outra tá aqui, ó Pra nós ir fatiando ela Deixar os outros pra ficar bonito aqui, né? Olha aí que beleza Olha a fumacinha saindo aqui Queijinho derretendo Só o ouro, gente Os fasqueiros não estão lá bombando, ó Aqui nós bifezinhos aqui Olha a salada de abacate aqui Maionese Saladinha de chuchu e cenoura Pepino Feijão branco Vinagrete Alfaça Saladinha de cebola Acou flor Beterraba Aqui repolho Manjericão Alho frito Olha que beleza Molho verde Pimenta biquinha Azeitona Arroz branco Arroz com grão de bico Olha aqui Tropeiro Caldo Feijoada Carne de panela Costerinha de porco quente Olha que beleza Mandioquinha Olha o peixinho Omelete aqui A frita Os farofinhas De geló Que eu já falava De milhão Que eu comprei De aquele rapaz Maravilhosa Banana frita Olha os bolinhos aqui Os nuggets Olha que beleza Só o ouro O torresmo ali Olha a banana surpresa Aqui Olha que beleza Olha aqui Isso aqui tem um destaque Feirinhas de nuggets Aqui Da super frango Maravilhoso Aqui a costelinha aqui Olha aqui Beleza gente Olha aqui O queijo Maravilha Olha aqui Perfeito isso aqui Olha isso Aqui eu ponho uma aguinha aqui Eu ia levantar uma fumacinha aqui Olha que beleza Boa noite Só o ouro por aí Resolvendo fazer um churrasquinho aqui O gen O pobre deu saudade Com uma carninha Então vamos fazer aqui E aí eu pus uma cebolinha aqui Uma banana lá no fundo Olha aí que beleza Só o ouro aqui Olha aí que maravilha As carnes nós vamos assar aqui Uma asinha né Temperada lá do Frio de Goiás Que ele comprou lá Meu genro power Aqui um tibone Aqui uma picanha Comer também que ele comprou lá no Frio de Goiás Olha aqui Só o ouro aqui gente Olha que beleza Maravilhoso Essas carnes aqui Vamos assando aqui Tem muito tempo que eu não assa né Um queijinho aqui ó Tem uma Uma grevinha de assar o queijo aqui Vou marcar o arroba do pessoal que Que faz ela pra vocês Aí eu vou pôr o azeitinho aqui ó Aqui ó Vou pôr o azeite Dá um pôr no fogo ali ó Pensa não tem grana fino gente Isso aqui Vamos ver aqui Vou mostrando pra vocês aqui Pus ela aqui em cima Aqui agora né E o pessoal Talvez eu publiquei eles aqui E é mais fácil você achar Pelo Mercado Livre Mercado Livre é melhor De vocês encontrar ela Olha aí que beleza Que ela é aqui ó Minha missão Daqui a pouco Vou mostrar pra vocês A qualidade disso aqui Pra assar um queijinho Menino Muito bom Olha aqui ó O queijinho A cebola A asinha aqui Da Frio de Goiás Bananinha tá lá Olha só o ouro aqui ó Olha aí que beleza Aí ó Aqui pôs um Um torrinho de capa Esquentando aqui Só o ouro tá ali ó Vou acendir só aqui Que é pouquinha carne né Acendir só aqui Não usei o lenheiro não Acendir só aqui ó Olha aí Vocês tão vendo lá Que ele tá começando a ferver Aí no azeite ó Mime Esse aqui é bom hein Só o ouro Esse aqui ó Olha aqui gente Olha que beleza Fervendo Olha aqui Daqui a pouco Eu vou tirar aqui Pra nós fazer um tiragosto Ali aqui Beleza Olha aqui ó Gente Olha aqui ó Olha que beleza Isso aqui Não gruda não Olha aqui Que beleza Olha que maravilha Isso aqui Olha que perfeição Isso aqui Olha aqui Olha aqui Não Não sentei noção Dessa grelha aqui não Maravilhoso Só o ouro Isso aqui Aqui um pãozinho Só com manteiga Pus dois lá né Pus esses dois Só pra mostrar Vocês aqui Manteiguinho de leite Só o ouro Olha que fogo Mais grafino Olha aí As bananas Tá quase no jeito Vou cortar uma daqui a pouco Maravilhoso Gente A melhor coisa que existe No mundo É fazer o que a gente ama Eu amo assacado Tá louco Sou ouro Olha essa banana aqui Maravilha Olha aqui Nossa Não tem noção não Aí coloquei o tibone ali Aqui tem uns alecrimos Que tá desatando Aí soltou um pouquinho As folhas Vou colocar um pouquinho Ali pra dar uma aromatizada Ali ó No nosso churrasco Ali ó Olha que beleza Olha o cheiro Isso aqui gente Olha lá Olha o aroma Que vai dar na carne Isso aqui ó Maravilhoso Olha lá Aí tem umas asinhas Sem pimenta Uma patroa Olha aqui a picanha Cortela Transversal Olha ali ó Olha que beleza Eu não vou pular Na churrasqueira agora Aqui ó Beleza aqui ó Olha aí Olha aí Olha que maravilha Agora vou colocar Outra aqui ó Olha aí Só ouro aqui gente Ó Olha aqui Tô assando tudo hoje Na grelha uruguaia Aqui ó Beleza aqui ó A grelha argentina Tá ali do lado Né A gente nem Limpou ela aqui Porque A reforma tá grande Aqui não deu nem tempo De lá de mexer Olha aqui Que beleza Só na uruguaia Meu Meu Gênio Power aqui né Meu 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 É que eu tô mais gravando Do que assando carne Hoje Ah Tá muito bom Aqui ó Só o ouro Aqui gente Eu disse Aquele aqui ó Desci um pouquinho Aqui pra poder Assar aqui Bem Rapidinho Aqui O negócio Tudo é mal passado Aqui Só o ouro Ele era bem baixinho Aqui agora Aqui ó Finalizar ali Agora Aqui ó Daqui a pouquinho Tá só o ouro Aqui ó Tiro de Goiás Que o genrão Power trouxe Só o ouro Aqui gente ó Cortei o filé Né Gal Vou cortar o conta filé Aqui ó E já é composto As duas carnes Olha que beleza Aqui ó Vamos fatiar aqui É pra dar o salzinho Agora Cortei o conta Agora Vou cortar o filé Vamos pôr o salzinho Aqui ó Vamos pôr o salzinho Aqui agora Olha que beleza Só o ouro Ó Só o ouro Aqui ó Põe um alecrim Ali Queimando Olha lá Para não batizar A carne Olha que beleza Ali gente Você não tem noção Da qualidade Isso aqui não Um alecrim Queimando ali ó Só o ouro Tchau Tchau Tchau